Oi meninas e meninas, tudo bem meus amores? Então eu estou de volta e no vídeo de hoje é produto de cabelo? Vocês amam o vídeo de tratamento de cabelo, de produto de cabelo e na verdade foi um dos vídeos que eu comecei aqui com o canal, né? É um assunto que eu sou profissional no assunto, sou cabeleireira formada, por formação e também por muito amor, amo mexer com cabelo, cuidados com cabelo em geral e quando eu comecei meus vídeos um dos assuntos que eu mais abordei era o cronograma capilar e eu ensinei muito vocês a fazerem como distinguir as máscaras hidratantes de máscaras nutritivas e reconstrutoras e eu percebi que eu excluí a maioria dos vídeos do início que a imagem não era muito legal, a iluminação e tal e também era muito baixinho que eu não usava nenhum microfone e a câmera era baixa e vocês reclamavam também da altura dos vídeos. Então alguns vídeos eu excluí para me estar refazendo os vídeos com melhor qualidade, o áudio melhor, para ficar mais bonitinho, né? Então vamos lá. Hoje eu já gravei três vídeos, hoje o dia está super produtivo aqui para mim, a Esther já dormiu e eu separei aqui todas as máscaras baratinhas de mercado que eu tenho e eu quero mostrar e compartilhar com vocês as máscaras baratas que eu uso e que eu tenho um ótimo resultado. De começo eu já quero falar do Novex. Novex a única que eu tenho é essa, mas eu já usei acho que quase todas. Eu dei muitas também e essa daqui é de óleo de ojon que muitas de vocês já conhecem. Ela faz uma restauração de alto impacto, é um creme de tratamento ultra profundo. Vale lembrar, ela age em três minutinhos, é aquele que você tem que ter no box. E como é de óleo de ojon, ela é nutritiva, ela tem o óleo na composição. Então como que você pode distinguir uma máscara nutritiva de hidratante, reconstrutora? A nutritiva ela sempre vai ter um componente de óleo em sua fórmula. No caso esse aqui é ojon, tá? Então uma das que eu tenho é essa aqui e ela é muito cheirosa, eu gosto muito de fazer tratamento com ela. E ela não é muito consistente não, ó. Ela já vai descendo quando você vira, mas ela é branquinha, tá? Aí da seda, gente, é muito engraçado. Nenhuma máscara da seda que eu usei até hoje tinha dado certo e aí aquela que eu mostrei pra vocês tem quase três anos. Aí essa daqui foi a única que deu certo que eu vi no vídeo da Linda de Bonita, a Ana Carolina. Essa aqui é a regeneração capilar completa. Essa é uma máscara nutritiva, reconstrutora. Pra você distinguir que ela é reconstrutora, ela sempre vai falar em regeneração, reestruturação, em restabelecer, entendeu? Ela sempre vai falar da estrutura do fio. Então ela é reconstrutora por isso. E ela tem um resultado profissional, hidratação profunda, alta consistência e realmente, gente, ela é sem sal. E diz que tem 20 ativos em um. Esse creme me dá um resultado de salão. Fiquei impressionada. Eu achei que não ia dar certo com o meu cabelo porque nenhuma máscara da seda já tinha dado e essa que deu. Ela é assim, ó. Ela tem uma consistência boa, mas o cheiro dela é incrível. E eu já usei muito essa máscara. Eu já usei mais do que a outra. Ela tá na metade. Eu tenho que olhar até a validade porque eu já tenho ela há um tempão. Então, aí agora, tem essa da Soft Hair, que essa eu ainda vou testar. Ela é baratinha, foi... baratinha nada. Foi R$21,99. Mas ela... eu comprei mercado. Eu falo baratinha porque eu compro mercado, tá? Achei mercado. É um creme de hidratação máxima. Tem arginina, gente. Todo mundo sabe que é arginina. É um reconstrutor, né? Então já tá sabendo que é de reconstrução. Tem o resultado em 3 minutos, então é boa pra ter no box. Diz que dá força em nutrição e reduz a quebra, reforça as fibras capilares. E eu vou deixar as fotos direitinho, posto no blog de cada um. Então, essa aqui eu ainda não testei e eu tô super ansiosa pra testar. Sempre que eu vou no mercado, ela tem um cheirinho bom, mas ela é muito líquida. Não dá nem pra virar. E ela é branquinha. Sempre que eu vou no mercado, eu não resisto. Eu sempre trago alguma coisa. E essa aqui foi a que eu tinha trazido a última vez que eu fui. Aí eu gravei um vlog pra vocês de... não sei se vocês viram ainda, eu vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo. O vlog de compras no supermercado. Eu precisava ir no mercado, então eu gravei porque vocês já tinham pedido há um tempo. E ficou bem legal o vlog. Gente, mas tinha tanta gente no mercado, eu tava igual uma louca filmando. E eu já entrei filmando tudo. Já entrei filmando, todo mundo olhando, assustado. Colega é o vlog. E eu já acostumei, gente. O povo pensa que eu sou doida, mas tudo bem. E o brinco caiu. Bom, então vamos lá. Aí, nesse vlog que eu gravei pra vocês de compras no supermercado, eu comprei essa aqui da ESV, que é o óleo extraordinário. Essa é a mais baratinha, foi R$ 9,99. Eu não testei, nunca testei essa máscara. E eu já vi falar muita coisa boa. Nossa, mas ela é amarela. Quem tem o cabelo claro, não pode usar ela, não. Tem que se usar, tem que matizar depois. Ela é bem amarela. Eu nem abri pra ver, mas o cheiro é bem diferente. Dá pra ver que ela tem muito óleo. Gente, que incrível. Ela lembra aquela máscara da Haskell, que é a do Cavalo Forte, aquela preta. Ela tem uns brilhinhos, sabe? Eu vou testar e resenhar ela aqui pra vocês em breve. E aí, também tem essa daqui, que acho que só dá um tratamento. Essa custou R$ 12,90, mas essa também é incrível. Essa eu já comprei em farmácia, eu liguei e pedi. É de bambu, vocês já viram ela. E ela é de extrato de bambu, é um creme de recuperação capilar. Então, já diz. Ela é livre de parabéns. Como é recuperação capilar, ela é de reconstrução. E ela é da Vita Seiva, tá? Foto direitinho vai estar no blog, já falei. E essa daqui, como tem óleo, ela é o quê? Nutritiva, né? Já falei pra vocês de uma nutritiva aqui no começo também. Meu cabelo tá sujo, por isso que ele tá assim, sem forma. Eu vou fazer um tratamento já, já. Aproveitar que a Esther dormiu. Aí, esse aqui de mercado Pantene, que eu ganhei do meu cunhado. A Liso Extremo. Gente, eu gosto muito da Pantene. Se vocês não sabem, Pantene, gente, é maravilhoso pro cabelo, tá? Ó, e aí eu uso essa e só dá mais uma aplicação. Vou levar ela pro box pra me terminar com ela. Tem mais uma baratinha de mercado também. Essa é da Proceres. Eu também uso, usei. E ela é muito boa, eu já falei dela aqui. Não sei se tem resenha, não. Mas eu gosto também, aquele tratamento rapidinho pro banho. E ela é branquinha, só tem uma lavagem também. Levar pra lá, senão nunca usa. Essa aqui foi R$12,30. E essa daqui eu ganhei de uma leitura, gente, mas que kit maravilhoso. Do Boticário. O cheirinho dela é bem forte, mas é super gostoso. Bem perfumadinho. E essa aqui, ela é uma máscara hidratante. Já diz, máscara ultra hidratante. Pra cabelos ultra hidratados. Reconstrução da fibra capilar, nutrição intensiva, duas vezes mais brilho e hidratação. Ela tem argan, abacate, oliva e monoe. É maravilhoso. Então, ela tem, um, dois, três, quatro tipos de óleo. Essa é hidratante nutritiva. Nativa Spa. E vai tá lá no blog, a foto direitinho, tá? E a última, se eu não me engano, é a última. Essa aqui. É a 3C6 Complexo Termoativo. Proteção térmica. Gente, essa aqui é pra quem usa muito chapim secador. Pra quem é minha amiga, assim, do peito, sabe? Que é igual eu. Eu faço tratamento com secador e chapinha, pelo menos, uma ou duas vezes na semana. Com chapinha, quer dizer. Secador eu uso às vezes. E ela tem vitamina E, queratina. E ela é uma máscara que entra nas três etapas do cronograma capilar. Hidratação, nutrição e reconstrução. E vale ressaltar, quando você vai fazer o cronograma capilar, você tem que ter, no mínimo, três máscaras diferentes. Uma de hidratação, uma de nutrição e uma de reconstrução. Pro teu cabelo não acostumar. Não tem como você fazer o cronograma só com a máscara, viu? Então é isso. As dicas de máscaras baratinhas que eu tenho de mercado são essa. Mercado e farmácia. E o cabelo tá ridículo, mas já, já eu vou gravar. Vocês viram, gente, que eu tô postando vídeo todos os dias? Me fala aqui nos comentários o que vocês estão achando. Tá super corrido pra mim. Mas eu tô amando postar. Depois que eu fiz o VED, eu criei uma paixão de postar todo dia, que eu não sei. Quando eu não posto um vídeo, fica assim. Parece que faltou alguma coisa no meu dia, sabe? Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado das dicas. Eu resolvi trazer esse vídeo porque vocês gostam muito das dicas de tratamentos baratinhas e tal. E eu pensei, por que não trazer, né? Então eu trouxe as máscaras mais em conta que eu tenho. Espero muito que vocês gostem. Se gostou, faz o quê? Clica em gostar e compartilha com a amiga esse vídeo. Porque eu dou dicas de máscaras baratas. Qualquer mulher pode comprar e usar e vai ter um bom resultado. Um grande beijo pra vocês. Muito obrigada por assistir sempre. E volta amanhã porque tem vídeo todo dia aqui no canal agora, tá, meus amores? Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho